Bem, neste domingo, jovens de todo o Brasil celebrarão o Dia Nacional da Juventude, que é uma iniciativa promovida pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nosso repórter João Vítor Emanuel conversou com o padre Daniel Miranda e também com Igor Leandro, do Salão Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, aqui de Piuí, e eles falaram como que será a programação neste domingo aqui na cidade. O padre Daniel, conta pra gente o que é o DNJ e também sua importância para a igreja, para a comunidade e aqui para a nossa sociedade de Piuí. O DNJ é uma organização que a igreja, a nível do Brasil, estipula como um dia de reflexão, de conscientização sobre o papel do jovem na igreja. desde os documentos do CELAM, que envolve todos os países da América Latina, desde a década de 60, vem assumindo a juventude como um campo de prioridade para o trabalho de evangelização da igreja, de valorização do papel do jovem, do resgate dos jovens na vida e na caminhada da igreja. E, de um tempo para cá, a igreja então criou esse dia nacional, onde toda a igreja no Brasil inteiro tenta reunir seus jovens para refletir, para conversar, para perceber os valores da juventude. E assim também da diretriz, orientações, para que os jovens sejam mais inseridos numa realidade da comunidade, no trabalho com a igreja, para não ficar só jovens adorando o Santíssimo, mas jovens também trabalhando com a comunidade, exercendo o seu papel diante da comunidade, diante dos outros jovens. Não é jovem só para dentro da igreja, mas é como ser jovem no mundo de hoje, dando um testemunho de cristianismo, dando um testemunho de seguidor de Jesus Cristo. Igor, conta para a gente como que vai funcionar o DNJ aqui em Piuí, como que faz para participar, é aberto a todo o público. Gostaria que você contasse para a gente, fizesse essa abordagem de como que vai ser esse evento. O DNJ, ele recebeu inscrições até a segunda-feira passada. Vai começar aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, com a Santa Missa, um momento especial, onde seis cidades se reunirão, e a juventude dessas seis cidades celebrarão esse DNJ aqui na cidade. Então, depois nós sairemos encaminhada lá para a quadra do perfil, e lá teremos atividades, pregação, adoração ao santismo e sacramento, e formações, isso tudo para promover aquilo que já foi dito pelo padre, né? A conscientização de que nós somos jovens inseridos no mundo, mas que nós buscamos a santidade, nós buscamos servir a Jesus, e isso vai ser dado como resposta na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia. Então, o DNJ, Dia Nacional da Juventude, é a celebração, é a coroação de uma vida vivenciada próximo de Jesus. Certo, Igor. E terá a presença do bispo? O bispo vai vir? Olha, nesse ano especificamente, o DNJ foi dividido nas várias foranias que compõem a nossa diocese. Então, infelizmente, nós não teremos a presença do Dom José Aristeu. Por quê? Porque ele celebrará com a forania lá de luz, que pertence à outra forania. Então, assim, dividida a diocese em foranias, nossa forania de Piuí compõe seis cidades, então os padres dessas seis cidades, né? São Roque, Vargem Bonita, Pimenta, Capitólio, Doresópolis e Piuí, que estarão presentes no nosso DNJ. Teve uma grande adesão, Igor? Conta pra gente como que foi. Olha, nós já estamos contando com mais de 400 jovens inscritos, e pelo menos 100 jovens na organização. Então, na totalidade, serão pelo menos 500 pessoas, né? 500 jovens envolvidos diretamente para acontecer o DNJ aqui na cidade de Piuí. Certo, Igor. E por causa do evento, haverá alteração nos horários de missa? Nenhum horário de missa na paróquia Nossa Senhora do Livramento será alterado. Todos os horários serão mantidos, como o tradicionamento funciona. Nenhum horário de missa na paróquia Nossa Senhora do Livramento será alterado.